E o dia que eu cheguei na casa do Renan, falaram que o pai dele tava jogando a bola, nossa véi! Morreu! É quem torceu o PSG, ele tava toda moça. Véi, tá escorregando, tá bicho do céu. Hoje choveu, não choveu. Vai lá Ralf! Tá filmado hein! Nossa filho! É nóis! Ô Ralf! Vem aqui mandar um beijinho pra câmera!